A nossa ideia é que agora, para vocês poderem ver a evolução que está, nós estamos com 80% de avanços físicos na obra. A ideia é que a gente termine final de dezembro e início de janeiro. E aí 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 Meu primeiro chute aqui, meu primeiro gol aqui eu vou fazer aqui. Clube, atleta e clube inteiro, carro forte e brincadeiro!